Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir Brasil e Mercosul querem aumentar comércio com países da União Europeia. Escolas têm até o dia 15 de junho para escolher os livros didáticos para alunos do campo. E ainda, terminam daqui a pouco as inscrições para o Sisu, que oferece vagas em universidades públicas em todo o país. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!